Aqui nesse momento no Camarim de Novinho da Paraíba, nesse 12 de junho de 2023, aqui em Amaragi, no pavilhão Marco Zero, né, encerrando o momento de abertura dos festejos Juninho de Amaragi. Então, vim, prazer e satisfação de te ver aqui no momento, fazendo esse grande trabalho. Agora você vai ter que fazer uma coisa, será que vai distribuir Transilin? E como é que vai ser esse repertório pra hoje? Olha, eu quero agradecer, primeiramente eu quero agradecer aqui a prefeita, toda a família, a governo, né, porque eu tava comentando agora ali, puxando ali, a primeira vez que eu estive aqui cantando foi em 97, ainda na primeira gestão dele, né, e de lá pra cá a gente sempre, já faz tempo que a gente não vem aqui, mas fiquei muito feliz quando, na confirmação da minha presença, porque eu tenho muitos fãs e as pessoas falam, rapaz, não vai cantar Amaragi, eu mando, nunca mais cantar, já faz muitos anos que eu não mando aqui, então eu quero assim, aproveitar e agradecer, e estou muito feliz por estar aqui, e vamos lá com o fio, apertando, tem muita coisa boa Agora, confirma que sempre existe uma fala aí que você sempre disse, é um lugar que eu gosto de encerrar as festas, é Amaragi Isso, é, realmente, realmente Amaragi é a festa que é o maior subida, né, é Se você for, tu morre, tu já fiz grandes shows aqui, hoje não vai ser diferente, vamos dar, só pra cima Tá bom, sucesso pra você, que Deus proteja a sua direção e sempre que possa aparecer Amaragi e que o sucesso esteja sempre com você Amém Obrigado.